Fala galera, beleza? Hoje aqui no canal vamos ensinar vocês como fazer um coldre desse aqui, para quem não sabe esse aqui é aquele coldre que a gente usa no cinto mesmo, tá bom? No cinto normal, aqui uma roupa mais civil, né? Vamos dizer assim, que normalmente quem usa esse coldre aqui é por isso ao seu vídeo, entendeu? Fica ligado aí no vídeo, né? Bom gente, para começar, você vai pegar um papelão que vai contornar essa parte da tua arma, né? Dependendo do jeito que a sua arma, o tamanho, ele aqui embaixo, a arma tem que morrer aqui embaixo, tá? Nessa parte aqui de cima e ela tem que chegar mais ou menos na parte do gatilho aqui, ó, fazer essa porra aqui, tá? E vai fazer esse desenho aqui, tá? Comendo aqui o guarda-marca, faz esse outro desenho aqui embaixo aqui, ó, tá desenhando praticamente a arma aqui, só que aqui, ó, eu vou fazer sobrar mais ou menos os 7 milímetros aqui, eu vou colar aqui na ponta, né? E aqui, eu vou passar a cola quente aqui, fazer uma fita aqui de mais ou menos um centímetro e meio, tá? Vou cortar aqui também, vou colar essa parte aqui, tá? Bom gente, eu passei cola por dentro aqui, né? Nessa parte aqui, essa aba aqui, eu coloquei a fita aqui atrás, coloquei cola quente, eu coloquei uma fita crepe aqui para dar um reforço maior, se você puder passar em tudo aqui, pode passar, vou passar também, fita crepe aqui e agora eu vou encapar ela, ele com folha de sulfite, tá? Bom gente, depois de encapar ela com folha de sulfite, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer esse, esse, esse o controle do cinto lá, o suporte do cinto, ah, esse, nesse meu caso aqui, ela tem 15 centímetros de comprimento e três de largura, tá? E a gente vai pegar dois enforca-gato, o arame, o que vocês encontrarem aí, uma fita, qualquer coisa, a gente vai passar por dentro, eu passei por dentro aqui o foca-gato, para segurar melhor aqui, a gente vai colar, eu vou colar aqui, virar com folha de sulfite, colar e depois passar o enforca-gato para ficar mais, mais bem preso, né? E por fim, eu vou colar um papel por dentro aqui, ou fita crepe, o arame, o enforca-gato não atrapalhar agora com a arma, foi colocada lá, tá? É, já colei aqui, tá? Colei, passei folha de sulfite aqui no papelão, e fechei bem o enforca-gato aqui, agora eu vou cortar aqui, bem aqui na ponta, vou dar uma cortada aqui, aqui dentro eu passei uma fita crepe aqui, lá embaixo, também vou passar um papel por dentro aqui, e ela ficou assim, tá? Depois eu vou fazer uns acabamentos aqui, então a parte de colocar o cinto, já ficou pronta já. Agora, gente, depois que ela já tá engolhada com folha de sulfite, tá colada tudo certinho, a gente vai fazer aquele botão da trava, né? Só que a gente não vai fazer funcional não, eu vou só mostrar mesmo, só um símbolo dele aqui, para ficar com relevo aqui, né? Você vai fazer esse desenho aqui, que eu vi no Google um desenho parecido com esse aqui, vai pegar um EVA preto, ou branco, ou uma capa de caderno, vai desenhar ele, só para ficar um relevo mesmo, que fica bonitinho, eu vou colar aqui, e fazer uma faixa do lado, tudo para um EVA mesmo, tá? Pode ser branco, preto, pode ser a coisa que você quiser, porque depois a gente vai pintar de preto mesmo. Então, essa peça aqui eu vou colar aqui, ó, eu colei lá um sulfite em cima do EVA, e agora eu vou colar aqui, vou passar uma faixa preta do lado, só para ficar um desenho legal. Bom, depois que eu colei aqui, né, passei uma faixa aqui, né, como eu tinha mostrado, eu peguei a arma, coloquei dentro também, gente, eu passei também uma faixa preta aqui em cima, tá? Depois eu vou pintar tudo certinho, aí eu coloquei a arma aqui dentro, vou fazer um desenho nela, trazer aqui para baixo, aqui, desse traço aqui do ferrolho, até lá embaixo, vou fazer um desenho aqui, ó, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, com folha de sulfite e com EVA, eu vou colar aqui, tá? E falando novamente, eu passei uma faixa aqui, tá? Outra ponta, tudo com EVA mesmo, tá? É simples, é só cortar uma fita de EVA e colar com cola instantânea ou cola branca mesmo. Bom, gente, eu já colei, né, as duas partes aqui, colei esse outro desenho simbolizando a trava, fiz um outro adorno aqui, esse daqui também eu fiz com papel cartão, tá? Isso aqui também foi com papel cartão, três partes de papel cartão em cima do outro, tá? E eu coloquei também uma bolinha de biscuit aqui, tá? E também fiz três bolinhas de biscuit aqui, simbolizando três parafusos, né? Peguei uma chave Philips, se coloca na bolinha do biscuit, pra ele ficar com formato de parafuso, entendeu? dois, três, três, quatro, e vai ficar com formato assim de parafuso. Agora eu vou pintar ela, não vou pintar de preto, preto, então ela vai confundir com a arma, pintar ele com cinza escuro, assim, pra ela não confundir com a arma. A CIDADE NO BRASIL 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 Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho